Para o intervalo deixo algumas sugestões de leitura e tenho aqui um livro muito pesado Músicas e Sociedade Cabo Verdena, Múltiplos Olhares, sobre o perfil e obra de Manuel de Novas é o novo olhar do sociólogo e embaixador César Monteiro sobre a nossa música. César Monteiro entrevistou 245 personalidades e em 17 capítulos percebemos neste trabalho de fundo a evolução do nosso folclore musical. Este é o primeiro volume de um trabalho que tem continuidade e lá para o verão o sociólogo traz-nos outras visões sobre a nossa música. A minha próxima sugestão de leitura é o novo livro de António Correio Silva no âmbito da Semana da República que arrancou na quinta-feira António Correio Silva Chega-nos Noite Escravocrata, Madrugada Camponesa, onde o historiador que agora trabalha em Timor Timor-Leste analisa o processo de mudança social que cobra três séculos. O meu próximo livro, este chiquinho, Novel from Cape Verde é a tradução da obra maior de Baltasar Lopes da Silva numa tradução de Isabel Rodrigues, Carlos Almeida e Ana Clobuca. Revisitamos, em inglês, Chiquinho, um clássico da literatura cabo-verdiana. E nas vésperas de arrancarmos a Conferência Anual da Política Externa, uma conferência que começa amanhã, deixa o Cabo Verde, Janelas de África, os ensaios e a crónica de Cursinho Tolentino, Diplomata, um intelectual que durante a vida pensou o Cabo Verde. Cursinho Tolentino faleceu recentemente e fica este seu trabalho. E já que falamos de livro ainda, no âmbito da Semana da República, no dia 20, no Palácio da Presidência da República, Osvaldo Lopes da Silva, um dos grandes nomes da luta de libertação, dos nomes importantes do PAIGC, apresenta crónicas soviéticas, memórias dos 20 anos, dos anos 60, perdão, memórias dos anos 60, quando ele estava na URSS e quando o país estava a abrir o mundo. O livro será apresentado no dia 20 na Presidência da República. Ficam aqui muitas sugestões de leitura para estes tempos de pandemia. Então, vamos lá.